Música O mundo do trabalho mudou com o avanço das tecnologias. Pesadas cargas de trabalho, pressões excessivas, demissões e reestruturação organizacional ocasiona vários problemas de saúde no trabalhador brasileiro. O trabalhador vive sob contínua tensão e isso causa estresse. No Cidadania em Pauta de hoje, vamos falar sobre as consequências do estresse no local de trabalho. E o nosso convidado é o psicólogo Francisco Ferraz Martins Filho. Queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Francisco, há várias doenças que são resultado do estresse no trabalho? O estresse é um desequilíbrio orgânico e psíquico. Então, na realidade, hoje a ciência já comprova que toda situação de desequilíbrio orgânico e psíquico gera alguma situação de lesão dos órgãos ou alguma situação de conflito emocional. Por exemplo, a depressão, a agressividade, o pânico, são todas situações que de alguma forma foi gerada inicialmente por um estresse. Esse estresse pode ser em qualquer momento da vida, até no nascimento. O próprio parto pode... o parto existe um momento de estresse. E esse estresse pode ser muito grande, que pode gerar um traço de personalidade que acompanha a pessoa. Então, se no nascimento o estresse pode gerar situações de desequilíbrio, de saúde, no decorrer da vida, muito mais ainda. E no trabalho, que é o local que a gente mais fica durante o dia todo, né? Uma carga horária bastante... Considerável, significativa. Exato. Bom, e como saber que a gente está com estresse? A gente está sofrendo o estresse? É. Então, básico, tem algumas situações que são sinalizadores de estresse. Irritabilidade, no momento em que eu percebo que algumas situações cotidianas geram uma dificuldade de controle emocional. A irritabilidade, o sono, a perda do sono. E a questão alimentar, assim, se eu como muito ou se eu perco a fome de uma forma não comum. E também a dificuldade de relacionamento, principalmente na família. E a questão sexual também. O estresse sempre gera alguma dificuldade sexual. Você falou de distúrbio de sono. E o sono excessivo também pode ser? Pode ser. Pode ser também. A falta do sono ou um sono exagerado. O que o senhor atribui? Existe um aumento do estresse no trabalho? Realmente, essas novas tecnologias, as pressões diárias, existe um aumento dos problemas de estresse no trabalho? Então, eu vejo, assim, que em muitos locais de trabalho, muitas empresas, hoje, ainda, com toda a nossa evolução em termos legais, em termos da consciência de que considerar a questão humana no trabalho, gera também, aumenta também, até a produtividade. Mesmo com tudo isso, algumas empresas não têm essa consciência e não caminham nesse sentido. Eu estou falando, inclusive, na falta de cuidado com o ambiente de trabalho, entre outras coisas. Mas, eu acredito que o que gera mais estresse no trabalho são as relações. A própria competição interna. Quando eu atuei em empresas, eu sempre sugeri que não fosse aumentada a proposta de existir a competição interna. Internamente, não pode existir competição. E muitas empresas, principalmente as empresas grandes, existe essa intenção da liderança, da chefia, de propor uma competição interna. Então, o ambiente de trabalho, onde existe uma proposta democrática, onde as pessoas são ouvidas, onde as pessoas são aproveitadas no momento e no local ideal. Então, se existe uma empresa, seja ela qual for, na área de vendas, por exemplo, algumas pessoas estão vendendo ou se posicionando na área de marketing e não estão bem com aquilo. A postura adequada é observar, buscar e sentir onde cada um pode estar. E isso é complicado, isso não é muito simples, mas é uma atitude que pode gerar um ambiente muito mais favorável e entre outras coisas também. A gente ouve muito falar, por exemplo, a questão das agências dos bancos, onde há essa competição muito grande. Os bancários são obrigados a vender produtos dos bancos e isso é colocado entre um e outro. Esse vendeu tanto, esse vendeu tanto. E em outros locais também. Há essa competição que é clara, né? E o que pode acarretar para uma pessoa, assim, ela ser, por exemplo, colocada numa lista? Eu já trabalhei em banco e já fui colocada numa lista. Eu também fui bancada há 16 anos. Eu sei como que é. Funcionários ruins. Fizeram uma lista dessa dentro do banco. O que pode causar para uma pessoa ser taxada? Aí tem uma outra questão, né? Que a postura individual de cada um pode gerar estresse também. Por exemplo, uma pessoa extremamente perfeccionista, que não tem consciência de que o perfeccionismo não é uma postura que ajuda no dia a dia. O perfeccionismo é uma situação humana onde a pessoa não consegue muitas vezes perceber as próprias qualidades, porque está sempre querendo mais. Isso é muito comum. Então, numa pessoa perfeccionista, essa lista gera uma situação de estresse muito grande. Ou naquele que... na pessoa perpotente. Naquele que acha que sabe tudo. Ele nunca, jamais vai olhar para essa situação como ele tendo que mudar. Agora, eu entendi o que você falou. É uma atitude totalmente inadequada em termos de procedimento do trabalho, de procedimento organizacional. Então, são as duas coisas. Então, uma empresa, em vez de ela colocar essa lista, ela pode gastar um pouco mais, investir um pouco mais em treinamento. Exatamente. Num treinamento que gere a cada um, a cada um dos seus funcionários, uma postura existencial, uma consciência maior de si mesmo. Onde a pessoa possa olhar para si mesmo, reconhecer algumas situações. E isso é perfeitamente possível. Existem profissionais totalmente competentes em relação a essa proposta de transformação. A gente está falando dessa competição clara. Mas existe a competição velada também. Sim. E que, às vezes, é imposta pelos próprios chefes dentro do setor. Como que a gente pode identificar isso e até lidar com isso? É. A gente fala... Você está dizendo a gente trabalhador ou a gente empresário? Ou as duas coisas? Estou falando em relação ao trabalhador. Mas pode ser o empresário também, porque ele também tem que reconhecer isso. Então, aí é a questão. Numa empresa onde o trabalhador não tem o momento organizado de se colocar, pode ser de várias formas. Ou podem ser reuniões organizacionais, pode ser bilhetes, aquela urna que tem onde eu falo algumas coisas. Sugestões. Então, nas sugestões. Então, o empresário, o administrador, ele sente que se ele der muita chance para o funcionário, para o subordinado de se expressar, isso vai gerar uma indisciplina, uma falta de controle. E não é. Porque uma coisa é a firmeza administrativa. E outra coisa é uma postura extremamente desumana e autocrática, não democrática, que gera mesmo a falta de diálogo, a falta de encontro entre as pessoas. Você entendeu o que eu falei? Sim, sim. Eu acho que nessas relações de trabalho, muitas vezes se esquece do humano, né? E que cada pessoa é de uma forma, se relaciona de uma forma, pensa de uma forma. Eu acho que a pessoa que está no cargo de chefia deve levar essa consideração. Isso é importante, né? É, mas a pessoa que está no cargo de chefia só vai conseguir levar isso se ele estiver bem resolvido. Quer dizer, um chefe que tem uma atitude perfeccionista, que tem uma atitude prepotente, que tem uma atitude assim, eu faço pelos outros, se der os outros me acompanham, eu faço pelos outros. Ou pior ainda, aquele chefe que só manda. Ou aquele chefe que tem dentro de si uma situação de autoestima baixa, ele vai compensar isso no outro. E aí ele não vai conseguir, tecnicamente, lidar com as situações da forma como deveria. Porque ele está vivendo um conflito interno que ele está misturando com a atitude da chefia. Então, isso tudo pode ser gerenciado, mudado, transformado com treinamento. E o treinamento não é só o psicólogo que dá esse treinamento. Então, o administrador de empresas também pode estar ali presente. Eu acredito muito. Então, nas empresas que eu trabalhei, não foram muitas, mas principalmente na prefeitura de Aracatuba, nos setores onde eu trabalhei, eu tentei intensificar muito a questão do treinamento. Então, eu trabalhei aqui em Aracatuba, trabalhei numa empresa ligada a processamento de dados, a toda essa questão. Uma empresa pequena que hoje cresceu muito. E trabalhei em alguns setores da prefeitura municipal, mas principalmente em projetos sociais na área da infância. E nessa situação especificamente, o que que eu... Inclusive, já fui gestor durante um tempo do sítio escola aqui em Aracatuba. Então, eu propus a questão do... Fiz um cronograma de treinamento que gerou uma mudança significativa na postura das pessoas. Isso é legal falar dos resultados, né? Então, eu senti assim, que a postura democrática pode gerar uma situação, inclusive, de aumento de produtividade. Apesar que esse exemplo que eu estou dando, não era uma empresa produtiva, né? O sítio escola não produzia... Capital. Mandioca, essas coisas. Produzia crianças felizes. É um outro tipo de produção. Mas era o seu objetivo, né? Mesmo focando numa questão de mercado de trabalho, eu acredito extremamente que uma atitude democrática, que uma atitude de diálogo dentro da empresa gera situações de transformação. E de mudança interna das pessoas. Mas é uma cultura que não exige... Que está começando a crescer, né? Existem muitas pessoas hoje influentes no campo de treinamento. Hoje, no Brasil, já existe uma associação nacional de treinamento que está mostrando que isso está dando um resultado extremamente significativo. Bom, o senhor teve experiência no setor público e no setor privado. Há diferença para lidar com esses dois públicos? Muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. No setor público, essa questão da competição, de você... Você compete, mas dentro, a partir de uma postura política. Muitas vezes existe ali uma situação humana onde as pessoas... Essa coisa de um puxar o tapete do outro é diferente na questão, numa empresa privada. E a empresa privada que eu trabalhei era uma empresa pequena que hoje está grande, aqui em Aracatuba, e que a mudança da postura do dono da empresa gerou uma situação muito mais leve entre os funcionários e que isso foi significativo. Mas existe, sim, uma situação bem diferente. Tem uma mais difícil que a outra? Eu queria que o senhor respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido e cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu estou pronta para a sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixe a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. O assunto do Cidadania em Pauta de hoje é o estresse no local de trabalho. E o nosso convidado é o psicólogo Francisco Ferraz Martins Filipe. A gente terminou o bloco anterior. No seguinte ponto. A iniciativa privada e a iniciativa pública. O poder público, os trabalhadores do setor público. Existe diferença de estresse, de tipo de estresse? Um é mais difícil de lidar com o outro? O local de trabalho é mais complicado? O que o senhor acha disso? Existe diferença. E se é pior ou melhor, depende do setor, depende da empresa. Mas basicamente eu vejo que a diferença na área pública e na área privada é assim. Na área privada, em função da competitividade, da necessidade de uma produtividade cada vez maior, muitas vezes existe uma não crença de que uma empresa onde se vive de uma forma mais humana, onde as relações são mais próximas, até a produtividade pode e geralmente ela é aumentada. Então, em função disso, para se ter mais produtividade existe mais tensão, um clima de maior tensão, de maior competição, de maior exigência e de menos diálogo. E muitas vezes mesmo uma atitude desumana em função de uma visão capitalista, uma visão de que a produção é mais importante que o ser humano, ainda existe muito isso. Então, essa é a questão da área privada. Na área pública, na maioria das vezes, a produção da forma como é exigida e é cobrada, não acontece da mesma forma, com a mesma intensidade. Agora, muitas vezes as questões de relacionamento interpessoal geram tensões maiores, em função do poder, do poder político, do poder centralizador que alguns políticos têm. Então, nesse sentido, ele vai delegando poderes para que o poder dele se reforce. E aí muitas pessoas não conseguem lidar com esse poder, nem as pessoas que estão nos cargos de liderança e nem as pessoas que estão naturalmente trabalhando e sendo subordinadas. Então, basicamente é essa a diferença que eu vejo entre os dois setores. Quer dizer, os dois têm que ter coisas para melhorar. Situações de estresse e muita coisa para ser feita. Cada pessoa tem um modo diferente de lidar com o estresse. Mas existe um antídoto comum para todos? Existe. Existem algumas técnicas. Existe, basicamente, a possibilidade de você estar olhando para você e buscando identificar o que está gerando uma dificuldade de adaptação, de aceitação. Agora, eu sempre falo isso. Quando eu dava aula para os meus alunos do curso de administração, eu sempre dizia isso. Pedir a demissão e fugir é o último recurso. Mas, em alguns momentos, você tem que ter lucidez e fazer isso. Quer dizer, tem situações que são tão estressantes que é melhor a pessoa sair daquele local. Por exemplo, quando existe uma chefia extremamente autocrática, que tem uma postura de autoritarismo, que não consegue somar os valores dos seus subordinados. E, muitas vezes, uma posição de perseguidor mesmo. Existe o chefe perseguidor. Isso é clássico. Muitas vezes, a gente vê nos manuais de atuação em empresa os perfis dos chefes. Então, nesse caso, é o momento da pessoa, talvez, até sair da empresa. Agora, você perguntou sobre os antídotos. Então, é assim, olha para mim, eu estou tendo uma postura perfeccionista na minha atitude profissional? O que significa isso? Eu aceito, de alguma forma, aquilo que eu faço não ser perfeito? Porque uma coisa é você dar o melhor de si, outra coisa é você exigir a perfeição de você mesmo. Eu acho, talvez, uma frase que fala que a gente não se deve comparar aos outros, mas sim a si mesmo, a questão de evoluir, de crescer. Isso, cada um tem o seu caminho, cada um tem as suas aptidões, os seus dons. Eu acho importante isso, porque sempre vai ter pessoas que vão estar melhor que a gente, produzindo mais, ganhando mais. Aí tem essa questão também, a questão da inveja. Até que ponto a inveja, normalmente, ela gera uma tensão e um conflito. Então, eu aprendo com o outro. Se eu aprendo com o outro, se o outro é um espelho meu e é alguma coisa que eu posso aprender e mudar alguma coisa minha, então, aí eu não tenho inveja. Eu consigo crescer naquela situação. A inveja é o quê, propriamente dito? A inveja é a não aceitação da sua própria limitação. Então, eu projeto no outro aquilo que eu não consigo fazer. Então, eu culpabilizo o outro, eu demonizo, eu vejo o outro como alguém, um demônio, alguém muito ruim, porque eu não aceito a minha limitação. Isso é a inveja. Então, na hora que eu aceito a minha limitação, eu vou buscar a transformação disso. Então, isso é, essa postura, essas posturas, esse reconhecimento das suas dificuldades, das suas limitações, podem gerar uma diminuição no estresse. E existem outras questões, eu posso dar um outro exemplo. Se você tem o hábito, assim, eu tenho que dar conta de tudo. Se alguém me ajuda, tudo bem. Mas se não ajuda, eu faço. Não, eu tenho que ter o equilíbrio e, às vezes, a humildade de dizer assim, olha, isso eu não tenho condições de fazer. Você pode fazer por mim? Porque existem também as pessoas que se acomodam. E talvez eu possa ser um desses também que me acomodam. E aí eu justifico o meu comodismo em função de outras coisas. Aí a pessoa me cobra e fala, ah, mas hoje não é dia, hoje eu tenho que fazer outra coisa. Será que você não está percebendo? Não é nada disso. Eu estou comodista. Então, esse olhar para si mesmo pode gerar um crescimento. E uma coisa importante, na vida, as feridas, muitas pessoas, as feridas geram amargura, geram revolta, geram rancor, geram mágoa. As feridas têm que gerar em nós crescimento. Como que eu vou fazer para gerenciar isso dentro de mim, para aprender alguma coisa e melhorar? Uma mola propulsora, né? E melhorar. E é isso que eu disse, que os treinamentos podem levar a isso. Mas as empresas gastam pouco com treinamento, né? Eu acredito que sim, e as atos que gastam muito. Principalmente emocional, porque a gente está falando emocional. É, não é o treinamento técnico, é o treinamento humano. Exatamente. É o treinamento humano, focado no humano. Porque parece que o trabalhador não tem emoção. E na verdade, a pessoa humana é pura emoção, né? Exatamente. Então, parece que no local de trabalho, a emoção tem que ser deixada de lado. Ainda muitas pessoas pensam dessa forma. E o relacionamento é humano, né? Por mais que a gente lide com máquinas, a gente está lidando com humanos em qualquer situação, né? Exatamente. E o que o senhor acha que deveria ser feito com relação a isso? Então, bom. Olha, as questões técnicas, práticas, né? Em primeiro lugar, favorecer esse crescimento é através de treinamento. Primeiro o treinamento com a chefia, depois o treinamento com todo mundo, depois um treinamento junto. Tem que ter o treinamento onde o chefe e o subordinado estão juntos. Isso acontece muito também, né? Só dando a parede. Os chefes de um lado e os funcionários do outro. Aí é terrível. Eu acho que tem que começar primeiro com a chefia para eles aderirem à proposta. Mas não é um treinamento onde se vai expor algumas técnicas. É um treinamento onde os chefes vão estar envolvidos como pessoas em busca de uma transformação. Aí eles passam pela experiência, eles vão acreditar nisso e vão conseguir sugerir isso de uma forma muito tranquila para os seus subordinados. Então, essa é uma questão. A outra questão é a questão da ergonomia, a questão da estética. Investir no ambiente de trabalho em termos de ergonomia, em termos de praticidade, em termos de beleza. Isso é um ponto importante, né? Porque o local de trabalho tem que ser um lugar agradável, né? Isso sempre vai ser colocado de lado. Então, mas isso é um investimento importantíssimo. Tanto quanto comprar máquinas novas, investir em comprar um produto de... Qualquer tipo de máquina que possa melhorar a empresa, juntamente com esse investimento, o investimento também para a questão da estética, para a questão da ergonomia, isso é muito importante. E as questões... Não são treinamentos, né? Mas as propostas cotidianas, diárias, de parar um pouquinho para fazer alguma coisa. Seria uma parte de relaxamento? Relaxamento. Algum tipo de ginástica, mexer o corpo dentro da empresa. Agora, a atividade física é fundamental para que a nossa energia psíquica seja, flua. A atividade física não... Quer dizer, ficar parado, sentado o dia inteiro não é legal para a mente. Para ninguém. Para ninguém. A atividade física é importante não só para o organismo, mas também para o psíquico. Porque até existe dentro da psicologia uma proposta de que... Uma proposta já há algum tempo, né? De um teórico chamado Reich, de que os conflitos emocionais, eles ficam estagnados se existe uma vida sedentária. Eu mesmo, hoje, reconheço e há algum tempo, já há um ano, que eu estou fazendo ginástica três vezes por semana. Porque eu sou um professor universitário, sou um psicólogo clínico, um psicólogo social, fico a maior parte do tempo sentado, não faço exercício, estou obeso, sou diabético, estudo. Se eu não parar para achar um tempo para mim, para cuidar de mim, do meu físico, do meu organismo, isso vai gerar em mim, com certeza, situações de estresse que eu nem percebo. Ou que eu vou perceber tardiamente. É, eu tenho essa experiência também, que eu caminho diariamente, né? E isso é importante, até para colocar a mente em equilíbrio, você consegue pensar sobre as coisas nesses momentos, né? Exatamente. A caminhada é fundamental, é uma grande terapia. Essas doenças, né, esse estresse do trabalho, ele pode acometer qualquer pessoa. Por exemplo, o operário, o executivo, da mesma forma? Ou são situações diferentes? Pois é. Então, eu tenho uma, eu vivo uma situação como profissional, como psicólogo, privilegiada. Eu atendo profissionais, empresários que estão caminhando e estão sendo muito vitoriosos na região da Aracatuba. E atendo também aqueles operários que estão vivendo uma situação assalariados, né? Então, eu sinto os dois lados. Então, a questão do empresário é assim. Qual é, o que estressa o empresário? Eu tenho que estar atento ao mercado, eu tenho que estar totalmente voltado para a minha empresa. Aí eu esqueço a família, eu peço para a família compreender essa minha atitude, a família não compreende. Eu fico extremamente angustiado com isso, porque como que a família me quer? Se eu deixar o trabalho, a família não vai ter o que ela tem. Então, buscar esse equilíbrio. Muitas vezes, abrir mão de crescer um pouco naquele ano, para ficar mais perto do filho que está crescendo, que está precisando do pai, vai gerar uma condição pessoal, humana, para mim, muito mais prazerosa, muito menos estressante do que eu deixar. E aí eu falei, deixa, na hora que o meu filho tiver 15 anos e a minha empresa já estiver mais tranquila, eu posso deixar. Mas aí eu perdi 10 anos da vida do meu filho. Então, para o empresário é isso. Para o trabalhador, é uma outra situação. Quer dizer, o trabalhador, ele muitas vezes é mal remunerado, vive numa situação inadequada no trabalho. Então, aí, o que pode gerar um bem-estar para o trabalhador? Bom, em primeiro lugar, ele ter uma valorização da família muito grande. E isso dá um apoio para qualquer pessoa, a convivência. Se o mundo do trabalho não me atrapalha no meu mundo da família, eu estou equilibrado. Isso é uma coisa para qualquer pessoa, em qualquer escalão. Agora, eu acredito, assim, que o trabalhador, quando ele consegue, de alguma forma, se organizando, mostrando para a empresa onde ele está, que a sua voz, que ele ter uma presença mais atuante na empresa, vai gerar uma situação... Ele se sentir... Vou dar um exemplo agora, que eu me lembrei, de um treinamento que eu fiz. Tinha uma senhora muito simpática numa empresa, que era a Satuba, que era faxineira. Mas muito simpática. E ela começou, num tempo que eu estava caminhando com a empresa, ela começou a se sentir muito mal e desprezada. E ela tinha uma atitude, assim, muito delicada com as pessoas. Por exemplo, uma vez eu vi ela numa antessala, alguém esperando para falar com o dono da empresa, e ela precisava limpar a sala. Aí ela falou para ele, olha, para a pessoa, eu tenho uma outra sala ali, o senhor, por favor, o senhor poderia fazer a gentileza de ir até a outra sala, para que eu possa limpar aqui, né? Aí a pessoa, claro, com certeza, porque ela poderia se chegar lá e falar, dá licença, e já com a vassoura ali, a pessoa tem que levantar o pé, né? E eu falei para o dono da empresa, chama ela e fala que isso que aconteceu é muito positivo para a empresa. E coloca essa pessoa nas reuniões organizacionais e fala para ela falar, dá esse testemunho de que isso foi importante. O que aconteceu naquele momento? Ela conseguiu cativar um cliente. Ela ajudou nisso. Então, ela não só limpo a empresa, ela ajuda também no movimento da empresa. Quer dizer, o funcionário, sabe como é, às vezes o funcionário não está ali só pelo salário também. Claro que é o objetivo de todo mundo que trabalha receber seu salário, mas ele também quer ser respeitado, né? E se sentir valorizado. Mas é isso, é isso. Aí também tem a questão importante, né? Bom, então se a gente valoriza o trabalhador, não precisa pagar tão bem. Não, mas o trabalhador tem que se organizar. Mas não é uma organização revolucionária, guerrilheira, não é isso. É uma organização onde ele consiga atuar. Mas como fazer isso, assim, de uma forma legal, né? No mundo que, assim, há 10 pessoas querendo aquele empreguinho ali, né? É a convicção até para arrumar um emprego, né? É complicado, né? Isso complica bastante. Mas aí, quando a gente fala para o empresário que pode dar mais lucro, talvez ele olhe com mais carinho. Então, essa cultura está mudando, já existem alguns empresários que acreditam nisso, mas é muito devagar. Ó, nosso tempo está acabado, né? Mas eu queria, assim, eu sei que não existe receita, mas o trabalhador aí está vivendo esse mundo diariamente. Então, olhar mais para os sentimentos, para o que você está sentindo. O que tem que fazer, assim, para conviver com esse mundo louco? Então, olha, a questão da postura existencial. Então, ser otimista diante da vida. Se eu perceber que tudo está difícil para mim, olho para isso. O que é que está mais difícil para mim? Talvez o mais difícil para mim esteja o relacionamento, não sei, talvez com a minha mulher, aceitar alguma coisa da minha família. Então, eu vou lá e resolvo aquilo. Porque na vida, nem sempre, nunca tudo é difícil. Então, olha, o que está acontecendo comigo? Tudo é difícil? Então, espera um pouquinho. Nem tudo é difícil. Nem todas as... A psicoterapia é uma situação que pode ajudar, mas nem todas as pessoas têm acesso à psicoterapia. Então, olha para si mesmo. O que está acontecendo com a minha vida? Eu estou conseguindo valorizar a minha família? Eu estou conseguindo valorizar o meu trabalho? Eu estou conseguindo... O que é que está emperrando? Eu mesmo estou me atrapalhando? Em que sentido? Mas e buscar outras situações. Por exemplo, a pessoa que não tem uma renda, ela não pode pagar uma academia. Mas ela pode sair para pescar. Em vez de ficar bebendo no bar, fazendo alguma coisa, vai com a família. Busca uma... Na vida, muitas vezes, aquilo que a gente busca sem refletir, de uma forma automática, não é aquilo que a gente precisa. Então, eu vou buscar aquilo que realmente eu preciso. Isso é só uma dica. Talvez, para algumas pessoas, isso pode ajudar. E acho que é o máximo que eu posso falar em relação a isso. Ok. Eu queria agradecer a sua presença e agradecer a você de casa, que ficou com a gente. Eu espero você no próximo programa. Tchau. Música A CIDADE NO BRASIL